No vídeo passado eu falei sobre o kombucha e fiz a primeira fermentação. Na segunda fermentação, nós misturamos esse líquido que já está fermentado, já passou 7 a 12 dias fermentando com suco de frutas, ou com chás, ou com gengibre, com suco de limão, ou então podemos também misturar com bebidas alcoólicas. Eu estou aqui misturando com vinho tinto, fazendo uma preparação que vai ficar fermentando por mais alguns dias até o ano novo, e obviamente essa preparação não vai servir para gestantes, para mulheres que estão amamentando, para crianças, para adolescentes, ou se você tem alguma sensibilidade ao álcool, se você tem doenças do fígado, se você tem doenças do pâncreas, assim como qualquer outra bebida alcoólica. E eu estou gravando esse vídeo porque me deixaram um comentário dizendo que o kombucha pode causar problemas hepáticos. De fato, existem relatos na literatura de pessoas que desenvolveram problemas no fígado após o consumo de kombucha, que havia sido fermentado em panelas ou em vasos de cerâmica. E o que acontece é que as cerâmicas antigas contêm chumbo, e o chumbo é um metal tóxico, tanto para o sistema reprodutor, quanto para o sistema nervoso, quanto para o fígado. Então, a fermentação do kombucha deve ser feita sempre em vidro, em um recipiente, em um vaso, ou então uma jarra de vidro para evitar esse problema. Além disso, você deve ter muito cuidado com o preparo, sempre lavar as mãos. Por quê? Porque ali você está cultivando justamente micro-organismos, e o que você quer é micro-organismos benéficos. Então, se você não lava as mãos depois de ir ao banheiro e vai mexer, seja no kefir, no kombucha, ou em qualquer alimento que você esteja preparando em casa, fazendo uma salada, preparando um prato para consumir mais tarde, se você não lava as mãos, se os utensílios não estão bem higienizados, existe um risco de contaminação. Kefir, kombucha, eles têm um pH um pouco mais ácido, então isso previne com que bactérias ruins se multipliquem muito, mas mesmo assim pode acontecer, pode ser que o meio fique tão ruim que bactérias, inclusive, que causem danos ao fígado, comecem a se multiplicar. Como qualquer dica de nutrição, não existe um único alimento perfeito, a nossa dieta deve ser variada, você não vai viver de kombucha, assim como você não vive de arroz ou você não vive de abacaxi. Você tem uma dieta variada, e quanto mais variada, melhor. Você está sendo exposto durante o dia a alimentos diferentes. Talvez se você ficar comendo só couve o dia inteiro, por o restante da sua vida, você também vai desenvolver problemas hepáticos. Isso por quê? Porque todas as plantas acabam produzindo substâncias que são tóxicas, que são para a sua própria defesa. Então, se você se expõe muito a um tipo de alimento só, você está entrando em contato em grande medida com aquela substância que a planta produziu para a sua defesa. Então, por exemplo, o chá verde. O chá verde possui o EGCG, a epigalocatequina galato, que a planta produz para se defender contra o mau tempo, contra pragas. E no nosso organismo, o EGCG pode fazer bem em uma dose pequena ou pode fazer mal quando está em uma dose muito grande. Por isso a gente não toma nenhum tipo de chá mil vezes ao dia durante semanas inteiras. Sempre é isso, dieta variada, colorida, e o kombucha entra dentro desse esquema também. Sobre os chás e sobre condimentos, eu já tinha gravado um vídeo anterior que eu vou deixar aqui para você, se tiver curiosidade em saber um pouquinho mais a respeito desse assunto. E entre no meu site também, andreatorres.com barra cursos para aprender mais sobre nutrição. E claro, compartilhe e deixe seu comentário se tiver alguma dúvida.